são canções que a gente bota na cabeça acaba esquecendo e quando a gente lembra é mais essa canção fala da minha amada doce amada que está lá no céu ela morreu em 1902 chamada jossi da minha vida quando eu vi ela passar pela primeira vez em 1987 já estava casada com dois filhos ela passou por mim fingiu que nunca me viu mas eu sei que o dia ela vai entender que eu fui a pessoa que já fiz sorrir ela vai fingir que o lei nunca viu em sua vida e por esse nosso amor que foi sempre apaixonado talvez ela vai chorar talvez por não ter amado mas eu sei que um dia ela vai saber que eu estou assim tão louco desprezado pelo seu amor mas eu sei que um dia ela vai entender que ela passou por mim fingiu que nunca me viu mas eu sei que um dia ela vai saber essa paixão que eu sempre senti por ela mas agora ela está lá no céu morreu e agora